Música Galera do blog do Arguiri.com.br, beleza? Rafael Barreiros, mais uma review de quarta-feira pra vocês E hoje a review vai ser do Autoreg Fresh Kiwi Isso aí Vamos lá então, vou mostrar aqui Hoje eu vou deixar a câmera parada O pessoal tava reclamando muito aí Então vocês vão ficar com o meu pé E acompanhar aí a preparação primeiro O fumo Vou mostrar pra vocês aqui o corte Primeiro ele vem prensado Você dá aquela soltada no fumo E aí você vê como que é realmente o corte É aquele corte triturado da Roman Autoreg Bem típico Pugares pequenos que não atrapalham na fumada O fumo é triturado, melado, não molhado E o cheiro dele Vamos para o cheiro O cheiro me lembra bastante o Orange Cream que eu fiz na semana passada Não que tenha Não que lembre de laranja Mas o cheiro assim parece um cremoso Kiwi, kiwi mesmo eu não senti nenhum cheiro Mas vamos lá, vamos à preparação Preparando aqui o meu fúnel Esse fúnel é um fúnel chinês Foi dado pelo Spyder O grande amigo Spyder E é o único que eu não quebrei ainda Que eu adoro quebrar a rocha Então Eu acabo utilizando bastante ele E ele funciona muito bem O furo central dele não é tão alto Ele vinha com abafador Mas aquele abafador de rocha que é uma porcaria Então eu já tirei aquele abafador que ficava aqui em cima Com a telinha e tudo mais Eu tirei e só utilizo o fúnel mesmo Eu ia falar alguma coisa Mas eu esqueci Vamos lá, quase terminando a preparação aqui Sem prensar muito o fumo Só dando aquela ajeitada Vocês podem ver Fumo melado Melado Não molhado Esse fumo da Altareg Tanto os Altareg quanto os Romans 50 gramas não vem nem a pau 50 gramas Com certeza vem menos Porque Olha, foi quase tudo aqui Do saquinho Só de olhar, você abre e fala Puta, não tem 50 gramas aqui Nem a pau Mas Dá pra você fazer um roche grande Dois não dá A não ser que você tenha um rocaflip Um roche menor Aí sim você consegue fazer Dá aquela limpada na mão Lembrando gente Que esse fumo E toda essa série de Roaman e Altareg que nós estamos fazendo Foi cedido pelo Cauê Do narguileiro.com.br Uma loja bem bacana Ele procura trazer bastante exclusividade Vende alguns argilhos legais Como os Namor Tem Mias E Mas eu acho Creio eu que o carro-chefe deles É o São esses fumos, né Que você não encontra em nenhum outro canto do Brasil Vamos lá Colocar o alumínio Aquela descida nele Esticadão Que se você não estica muito bem o alumínio No fúnel Dá aquela descida E você não consegue fumar Aí Tem que colocar o Um palito de dente Mas que o palito de dente pode queimar Eu recomendo Que se alguém fechar o furo central do Do fúnel Colocar um clips Estica o clip E coloca ele de atravessado Assim Coloca ele assim Por dentro, claro E resolve o problema Vamos lá Pra furação aqui Furação básica Sem muito segredo Fazia tempo que eu não mostrava a preparação pra vocês Depois me deem o feedback Aí comentem no vídeo A gente gosta bastante dos comentários de vocês Puta, fiz um arregaço aqui Mas, voltando A gente gosta bastante dos comentários de vocês Elogios, críticas, sugestões Nós procuramos Pelo menos eu e o pessoal daqui de São Paulo O Gregorazio, o Sakamoto Os novos agora que estão entrando Vinicius Oliveira, Murilo Mukai Que estão sempre conosco São agora colaboradores do blog também Estamos decidindo quando que eles vão entrar Mas Nós procuramos sempre discutir melhorias Pro blog E todos os comentários de vocês Nós lemos e discutimos sim Então Nenhum comentário em vão, tá gente É muito legal Tem que crescer sempre, né Mas por vocês aí Furei pra caramba aqui Eu quis fazer uma furação um pouco diferente Porque As outras vezes eu achei que não Estava com gosto tão intenso Eu acho que o fumo aguenta um pouco mais de furos Porque Ele tem uma duração muito boa com furos menores Então eu resolvi fazer dessa vez Com mais furos Eu costumo fazer só três voltas Agora vocês podem ver Eu fiz bastante Vamos lá É Eu vou Acabar de preparar aqui o arguile Já tá com água Coloquei gelo na água Pra dar uma diferenciada também Que fazia tempo que eu não colocava Apesar de eu não sentir tanta diferença O carvão tá acabando de acender Aproveitar uma dica pra vocês Isso aqui, ó Faz um abafador de alumínio, gente O carvão Que acende duas vezes mais rápido no fogareiro Ó Você pode ver que ele tá até queimando Então Aqui o meu carvão já tá pronto Tá Então Quem quiser aí É uma ótima dica É O Krebs do fórum Que Que deu essa dica aí Eu achei bem legal Eu fiz E agora só uso assim Pega um Um rolo de papel do mini de cozinha Faz Pega um molde Por exemplo Uma garrafa pet De Coca-Cola De algum refrigerante Começa a enrolar E faz umas cinco voltas E aí você dá uma amassada nele Pra ele ficar duro E Fecha um pouco em cima Ó Como mostra aqui Aqui em cima vocês podem ver que tá mais fechado Aqui embaixo Mais esticado Deixar um Meio afunilado Que é pra Pra refletir Por que o alumínio O Ah A parte brilhante pra dentro A parte brilhante é aqui Tá Aqui fora é a fosca Como no arguele mesmo Como a gente prepara o roxo Só que Aliás Desculpa É ao contrário O fosco pra fora É verdade É igual O fosco pra fora E o brilhante pra dentro Que é realmente pra refletir o calor A ideia é a mesma Só que com o carvão você acaba Aquecendo muito mais rápido Por isso Vai refletindo as ondas de calor E aí O que passa Por fora Digamos assim Vai refletir Vai bater em cima do carvão Então acende ele por completo Sem precisar virá-lo Já volto fumando Fala aí galera Então vamos lá pro Pro fumo Mostrar pra vocês a fumaça primeiramente Vocês podem ver Essa é uma fumaça bem densa Fumaça branca Não sei se vocês podem ver Por causa da luminosidade direito Mas O fumo A primeira coisa que eu senti do fumo É que ele tem Um leve toque de menta Bem de leve assim Você consegue Distinguir Essa menta Acredito por ser Fresh kiwi Então Seria kiwi fresco Mas esse frescor Vem com um toque de menta A questão do kiwi Não tem muito gosto de kiwi É um pouco doce Mas O amarguinho Vem Bem de leve Quase nada É quase imperceptível Esse gostinho Da Do cítrico Do amarguinho Do kiwi Que a gente está acostumado A comer Não é Não é tão fiel ao kiwi Assim Como se era Desesperado Um fumo desse Você até que consegue sentir Assim Uma leve Bem de longe Semelhança ao kiwi Mas Não é Não é muito fiel Assim como o cheiro Que não é fiel Ao kiwi mesmo Parece uma coisa Meio Um doce Parece mais um doce De kiwi Que Nem sei se existe Um doce de kiwi Mas Acaba Ele não tem Esse amarguinho Não se parece Com o kiwi mesmo É O fumo Nesse quesito Deixou a desejar Muito Por Por Não parecer nada Com o kiwi mesmo Não Parece bem Nem pouco Bem pouco mesmo Minha nota Para esse fumo Se a gente Colocar assim O quão se parece Com o kiwi É Abaixo da média Parece um Um fumo Qualquer Que se fala Que é Se você Colocar Para alguém Tentar decifrar O que é Não vai conseguir Decifrar Nem a pau Agora Se você já Sabe O que é Dá para você Sentir De leve O que é Mas A gente Colocando Assim É Kiwi Não 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 se parece Kiwi Não Fica Bem distante Se você Morder um kiwi E tentar fumar O fumo É outra coisa Não tem nada A ver É mais É mais Essa parte Mentolada Uma parte Doce Com leve Azedinho Mas não Chega A ser kiwi Acho que Deu para vocês Entenderem Imagina É um Um limão Meio doce Acaba sendo Quase a mesma Coisa Não Não é Amargo É É estranho De falar Porque a gente Poxa A gente Pensa numa Coisa cítrica Que seria O kiwi Ou o limão Por exemplo E não Acaba sendo Então Nesse quesito Acho que Ficou Realmente A desejar O fumo Apesar da fumaça Deve ser muito Boa O A duração Acredito Que Como todos Os Outer Egg Os Roman Que O Outer Egg É a segunda Linha da Roman Aí A duração É muito Boa A fumaça É muito Boa Mas No gosto Ficou muito A desejar Mesmo Agora Acho que Dando uma Melhorada Eu Acendi Um fumo Faz pouco Dei Umas Dez Puxadas Aí Já Comecei A gravar Mas Continua Continua Não sendo A mesma Coisa Vamos Ver a última Puxada Pra ver O que O A decisão Final Não 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 se parece Com o QI É É Um Doce De Menta Um Doce Com Menta Perdão Pra Mim É Esse O Fumo Se a gente Colocar No Geral Assim O Fumo É Abaixo Da Média É Um Inferior A Bom A Minha Nota Para Esse Fumo Seria Uns Cinco E Meio Porque Acho Que Até Menos Uns Quatro E Meio Porque Você Espera Um QI E Não É QI Mas Pra Se Você Quiser Experimentar Uma Coisa Diferente Eu Acho Que Esse Fumo É Um Ótimo Fumo Pra Você Como Que Eu Posso Colocar Pra Você Entrar É Um Fumo Bem Diferente Mas Nada Com QI Tá Não Espere Um Fumo De QI É Isso Que Eu Quero Dizer É Um Acabou Eu Não Sei Como Explicar Direito Pra Vocês É Um Puta É Não Não Se Parece A Real É Essa Não Se Parece Com QI Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Quer Experimentar Uma Coisa Diferente Mas Não Se Você Não Gosta De Que Pode Comprar Porque Não Se Parece Com QI Tá É Um Fumo Agradável É Bom Mas Não Não É QI Dá Pra Entender Acho Que Sim Né É Isso Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado O Fumo Deixou A Desejar E Acho Que Até Compraria De Novo Mas Realmente Não Esperando O QI É Um Fumo Um Mentolado Leve Doce É Esse O Fumo É Um Fumo Mentolado Doce Com Doce Né Beleza Valeu Valeu Grande Abraço E Até A Próxima Quarta Feira E Aproveitando Espero Que Vocês Recepcionem Bem Os Novos Colaboradores Estamos Em 10 Agora O Awashi Saiu Muita Gente Estava Reclamando Dele E Não Quero Me Estender Muito Nesse Assunto Ele Não Faz Mais Parte Da Equipe Do Blog Estão Entrando Agora A Janaína Entrou Com Fixo Aqueles Que De terça Feira Vai Por Enquanto Vai Ter Uma Alternação Aí Entre A Jana O Murilo Mukaik Deve Entrar Logo Menos Acondição Os Problemas Pessoais Com Ele O Vinicius Oliveira E A Jana Murilo E o Vinicius Oliveira Que Vão Fazer Esse Rodízio Por Enquanto Até A Gente Decidir O Que Vai Ser Aproveitando Vou Colocar Nesse Post Logo Abaixo Do Vídeo A Decidão Para Camisetas Do Blog Vamos Fazer Camisetas Eu Quero Opinião De Vocês Qual Você Gostaria Que Seja Feita Primeiro E Coloca Vai Ter Uma Uma Enquete Falando Qual Camiseta Você Gostaria Que Fosse Feita O Site Funciona Como Uma Compra Coletiva Então A Camiseta Sendo Aprovada O Pessoal Vai Fazer Vai Ter As Compras Você Faz A Sua Compra Lá E E O Pessoal Assim Que Acabar O Prazo Eles Fazem A Camiseta E Mandam Para Você É Bem Seguro Já Conheço Algumas Pessoas Que Fizeram Assim Deu Tudo Certo E Não Tem É Aquilo Não Vai Ter Nenhum Custo Para Nenhum Vai Ter Que Bancar Todas As Camisetas Pessoal Vai Fazendo A Quantidade Innecessária Então Eu Recomendo Você Pegar Já Comprou Comprou Umas Três E Vão Vestir A Camiseta Do Blog Aproveitar O blog Está Fazendo Três Anos Fez Agora Dia Trinta Então Três Anos De Blog Do Arquiri Vamos Comemorar Isso Daí Você Que É Leitor Que Gosta Compra Assim A Camiseta Ajuda Divulgar Comenta Com Seus Amigos Participa Do Nosso Fórum Blog Do Arquiri .com.br Barra Valeu Dúvidas Sugestões Críticas Comentem Manda E-mail Pra gente E é Isso Aí Um grande Abraço E até A próxima Quarta-feira